Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva e esse é o canal que mais cresce O nosso tema de hoje é revelações urgentes para a sua vida Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias aí, tá? Você vai mentalizar e vamos ver as coisas mais importantes que virão para os seus caminhos Opção 1, Amanha Manjá Opção 2, Upayoshoss Opção 3, Upayogun Opção 4, Amanhansan Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida Escolha com atenção, escolha com responsabilidade, tá? Tente se conectar ao orixá que eu te falei aqui Lembrando que você pode ver mais de dois montinhos sim Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Quero lembrar vocês da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? As respostas são dadas no mesmo dia Através de gravação de vídeo ou gravação de áudio Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente Já dei o recadinho Agora vamos dar continuidade Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí Opção 1, Amanha Manjá O que vem para os seus caminhos nos próximos dias? Mentaliza a sua vida Coloque a sua energia aqui E vamos descobrir o que vem nos seus caminhos nos próximos dias Canal Enigma do Oriente Vamos ver pessoal A primeira opção é a Mãe Amanjá Revelações Urgentes para a sua vida O que a Mãe Amanjá quer trazer para você no dia de hoje Nesse canal maravilhoso Enigma do Oriente Adoiar a Mãe Amanjá E o que vai acontecer nos seus caminhos Bom, a Mãe Amanjá A energia da Mãe Amanjá está aqui Vamos ver o que vai acontecer nos seus caminhos Bom pessoal, primeira opção aqui Opção número 1 Vamos para a opção número 1 Vamos ver aqui agora Bom, vamos lá Bom, a Mãe Amanjá traz para você a seguinte energia Para quem escolheu o montinho número 1 Você está passando por um período na sua vida Onde realmente as coisas não estão legais Sua energia está sugada Você está com uma energia fraca Mas eu vejo aqui que você vai dar realmente a volta por cima Muitas pessoas que escolheram esse montinho Estão com medo de alguma questão Ou estão inseguras Nesse exato momento Com alguma questão que você está passando na sua vida Então a Mãe Amanjá vem confortar você Que saia dessa angústia Saia dessa preocupação Saia desse sentimento de derrota Porque você não vai ser derrotada E nem derrotado, tá? A carta do mundo vem falando aqui De uma grande felicidade que você vai ter Eu vejo aqui pessoas que escolheram esse montinho Passando por uma resolução de obstáculo Ou seja, você dando a volta por cima De uma questão que você está com medo nesse momento Vejo você conseguindo obter uma grande vitória Sobre um problema Uma dificuldade que você está passando muito, muito séria Muitos aqui estão desempregados Estão passando por injustiças Estão passando por depressão Por doenças Seja lá qual for a sua realidade A Mãe Amanjá vem falando pra você Que você vai ter uma vitória sobre essa questão Tá? Ou seja Esse obstáculo que eu vou chamar de pequeno obstáculo Será derrotado por você Você vai conseguir sim Passar por esse obstáculo E vai passar em grande estilo A Mãe Amanjá fala pra você não ter medo Pra você trabalhar a sua mente Porque muitos de vocês Estão se dando por vencido Ou por vencida E ela fala o seguinte pra você A Mãe Amanjá fala que você não está derrotada Então, portanto Melhore a sua mente Porque a vitória é certa Outra carta falando De vitórias, tá? Seja qual for a sua dificuldade O seu problema O momento é de você ter Uma visão clara Que você vai ter um grande recomeço na sua vida Tenha atitude Porque a melhora dessa situação Só depende da sua atitude De você crer De você aceitar De você ver as coisas de uma forma diferente Pode acreditar que a justiça Vai ser feita nos seus caminhos Deus está te vendo Deus está te olhando E você vai sair desse obstáculo Que você possa sim Estar passando Essa notícia ruim Que você recebeu Não vai te derrotar Vem uma oportunidade De crescimento Onde você vai resolver Esse obstáculo Que eu vou repetir Vou chamar de pequeno Sabe por que pequeno? Porque nada é mais forte Do que a força da espiritualidade Do que a força de Deus Entendeu? É nisso que eu creio E é isso que eu tenho certeza Por isso eu falo com você E assino embaixo Essa resolução Irá acontecer E você vai vir aqui no canal E vai falar Que sim Resolveram essa questão Entendeu? Esse é o canal Enigma do Oriente Oportunidade na sua vida De você ter alegria De você levar a sua vida Com leveza E ainda realizar os seus sonhos A mãe e a mãe já falam Que daqui a poucos dias Você vai começar A resolver esse obstáculo Que apareceu Nos seus caminhos Tá bom? Carta da Torre Fala que uma grande transformação Chegando nos seus caminhos Você se reerguendo Você superando Qualquer tipo de obstáculo Tá gente? Então portanto De verdade Acredite no que está Sendo falado aqui Nesse momento Você pode estar frágil Você pode estar sentindo Um pouco Menos do que você Merece se sentir Mas é momentâneo Tá? Garanto pra você Que resoluções Estão vindo no seu caminho E você vai dar Essa volta por cima Em grande estilo Tá? Não se sinta derrotado Ou derrotada Você vai vencer Esse obstáculo A mãe e a mãe já falam Pra você A força espiritual Está com você Gente E aqui vem Uma mudança brusca Na sua vida Pessoas nem vão acreditar Como você se recuperou Dessa questão Que você está passando aí Salve a mãe Emanjá Salve pai Oxalá Quem acredita No que foi falado Coloque Amém Nos comentários Coloque o seu nome Coloque o nome Das pessoas Que você ama Coloque O seu nome Os seus objetivos Os seus pedidos Na nossa corrente De oração E desde já Que a mãe Emanjá Ilumine Seus caminhos Traga saúde Prosperidade Amor E vencimento De obstáculos Que você possa ter vitória Sobre todos os seus obstáculos Que você possa vencer Entendeu? Todos os obstáculos Eu errei falando Vencimento aí Me desculpa aí Tá? Mas Que você consiga resolver Seus obstáculos aí E que você possa ser O vencedor Nessa questão Que eu falei Vencedor Ou vencedora Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói e Rio de Janeiro Para o mundo Quero mandar alô também Para todo mundo Que está curtindo esse vídeo O pessoal da Bahia Alô meus baianos O pessoal de Minas Gerais O pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Essa cidade maravilhosa Que eu tanto amo O pessoal da Paraíba O pessoal do Recife Goiás Natal Santa Catarina O pessoal de Chapecó Muita gente participando O pessoal de Amazonas Meu grande sonho É conhecer Amazonas também Tá? Bom pessoal Canal Enigma do Oriente Pessoal Lembrando a vocês Tá? Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista qualquer outro Montinho Ou participe Da nossa promoção De Eu Respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico Através disso Estamos conseguindo Ajudar bastante pessoas Tá? Isso é muito legal Muito legal mesmo As respostas são dadas Através de gravação de áudios Ou gravação de vídeos Pelo WhatsApp No mesmo dia Tá bom? Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área Amorosa Tá pessoal? Enigma do Oriente Viemos pra ficar Quero mandar alô Quero mandar alô pra minha amiga Queiza Renata Do canal Goetia Uma vida de escolhas Gente É um canal maravilhoso Vai lá A Queiza tá sempre fazendo Umas promoções lá também Vai lá Dar um alô pra ela Participe do canal dela Porque Quem segue Enigma do Oriente Segue também O canal da Queiza Renata Vai lá na Queiza Fala O Igor Mandou um alô pra você Tá bom? Goetia Uma vida de escolhas Opção 2 Pai Oxóssi Gente Qual a revelação urgente Que o Pai Oxóssi Vai trazer pra você Que escolheu A opção número 2 Viva Pai Oxóssi Oxóssi é um orixá maravilhoso Gente Salve a sua força Que o Senhor Oxóssi Traga prosperidade Para todos no canal Traga saúde E boas vibrações Sempre Gente Proteção Opa As cartas estão caindo Vamos ver pra você Que escolheu a opção 2 De Pai Oxóssi Qual é a revelação urgente Que o Pai Oxóssi Traz pra você Nesse dia de hoje Salve todos os guias Todos os orixás Salve o povo Da boa fé Pai Oxóssi Revela pra você Nesse exato momento Vamos ver O que o Pai Oxóssi Revela Revelações urgente do canal Enigma do Oriente Pra você Vamos ver Revelações urgente Então pessoal A revelação urgente pra você Que o Pai Oxóssi Que o Pai Oxóssi Traz hoje É a seguinte Revelação Você que escolheu Aqui a opção Número 2 Você tem um desejo Realmente Por uma pessoa Tá Você já deseja alguém Essa pessoa O Pai Oxóssi Tá dizendo aqui Que vai se comunicar Com você E vocês vão passar Por uma renovação Na história de vocês Aqui Ou essa pessoa Vai te convidar Pra fazer uma viagem Ou você vai fazer Uma viagem Para ver essa pessoa Adapte a sua situação Mas o mais importante Aqui É que essa pessoa Nesse exato momento Você está nos pensamentos dela Tá E essa pessoa Presta atenção Pai Oxóssi Fala que essa pessoa Está nos seus caminhos Gente E é hora de sentar E conversar Ou seja Você e essa pessoa Que você tem um desejo Vocês vão sentar E ter uma conversa Maravilhosa Por quê? Porque essa pessoa Está nos seus caminhos Tá E através dessa conversa Vocês vão ter um sucesso Tá E vão colher frutos Ou seja Vocês combinam perfeitamente E essa conversa Vai realmente Fazer esse amor Crescer A oportunidade De vocês Vivenciarem Um grande amor Com essa pessoa Que você tanto deseja É o que o Pai Oxóssi Fala pra você Ainda mais agora O Pai Oxóssi Na carta 9 Na carta 9 de Ouros Tenha confiança Você vai alcançar Seu objetivo Você vai ter felicidade Com essa pessoa Aqui gente Você e essa pessoa Que você tanto deseja Vocês vão ter uma união Vem felicidade Vem êxito Na vida de você Juntamente Com a pessoa Que você deseja Possibilidade total De vocês terem um relacionamento Sólido E isso se inicia Muito rapidamente Na vida de vocês Carta As de Ouros Gente As de Ouros O que Igor Que a carta As de Ouros Fala O que o Pai Oxóssi Quer falar pra mim Preste atenção Pai Oxóssi Fala pra você Que Uma sorte grande Está vindo Pra sua vida Não é ilusão Gente Uma nova oportunidade Com uma pessoa Que você deseja Essa carta As de Ouros Fala que você vai realizar Um desejo Que você quer muito Com muita solidez Ou seja As pessoas Que escolheram Essa opção aqui Querem um relacionamento Sólido Com uma pessoa Que já tem desejo E isso assim Acontecerá Por quê? Porque a sorte Está lançada Vem relacionamento sério Com a pessoa Que você deseja E ponto Eu vejo aqui As coisas Realmente caminhando Para esse relacionamento A pessoa vai colocar O plano dela Em prática Para poder chegar Até você Assim como Você também Fará isso E vocês viverão Um relacionamento sério Mais uma carta De estabilidade Oito de Ouros Que fala Momento de você Colher O que você Tanto quer Você está No caminho certo Três cartas Falando de caminho certo Falando que você Vai ter A pessoa que você Quer Aí tem gente Que fala Mas seu canal É só positivo Tipo aquela velhinha Do pica-pau Gente É só ler as cartas Infelizmente Vocês não sabem Vocês não sabem ler E eu sigo a minha intuição Se aqui está falando Que você vai viver Com essa pessoa Quem sonhou Para falar o contrário Olha A pessoa Iniciando os planos Dela Para ficar com você Oito de Ouros Você vai alcançar O objetivo Tão sonhado Se eu fosse você Eu já ia fazendo Dança da chuva Já soltava fogos Porque aqui Você vai ter Um relacionamento Com quem você quer E ponto final Zé Finico Aqui está certo A carta da justiça Falando que Você vai conseguir Seu objetivo Você vai ter justiça Na questão Que você quer Você equilibrando Sua vida amorosa Porque você tem O relacionamento Carme com essa pessoa Ou seja A pessoa se decidindo Você chegando No momento Onde você vai tomar Uma decisão E essa decisão Vai trazer para você A pessoa que você quer Aí como se não bastasse Tudo isso Vem o que? Vem o Rei de Ouros Nossa Igor O que o Rei de Ouros fala? Conquista máxima Você vai conquistar Estabilidade Com a pessoa Que você quer Chu Essa pessoa Está no seu caminho Felicidade Para o casal Possibilidade De você construir A sua família Com a pessoa Que você quer Essa pessoa Tem sentimentos Por você E A revelação Gente Traz isso Boas notícias Para você Você vai Vivenciar O relacionamento Dos seus sonhos Aí vem o Sete de Copas Para completar tudo O que o Sete de Copas Fala? Você tendo Envolvimento emocional Um relacionamento amoroso Sério Eu se fosse você Eu enchia Pai Ochoce De coraçãozinho Aí Já comemorava Porque Sinceramente Que revelação Maravilhosa Que o Pai Ochoce Trouxe para você Quem escolheu O opção 2 do Pai Ochoce Coloque nos comentários Aí Quero ver um monte De coração Aí Salve Pai Ochoce Salve todos os caboclos Que o Pai Ochoce Ilumine o caminho De cada um Que está vendo Esse vídeo Coloque gente Coloque nos comentários O que você achou Dessa tiragem linda Que o Pai Ochoce Trouxe para você Canal Enigma do Oriente Mas Se mesmo assim Não combinou Com a sua realidade Participe Da promoção De Eu Respondo 5 Perguntas Por um valor simbólico O Whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeos É dada No mesmo dia No mesmo dia Tem gente Que é meio ligeirinha Aí Responde agora Não é assim Existe uma fila Mas a resposta É no mesmo dia E quero lembrar Vocês também Que fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Ok? Fechou? Agora eu quero Mandar logo O pessoal De Portugal Paraguai Uruguai Venezuela O pessoal Da Colômbia O pessoal Também Do Chile O pessoal Da Dinamarca Holanda Quero falar Para vocês Que eu estou Indo para Portugal Também mês que vem Visitar Portugal Vou lá Para Braga Canal Enigma Do Oriente Quero mandar um alô Para todo mundo Do meu Brasil Do meu país Maravilhoso Tá pessoal? Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que o Pai O Senhor Faça abençoe você Concretize todas as suas felicidades Se te traga saúde E força espiritual Que pai algum Quer trazer para você Nesse exato momento Gente Um beijo Para todas as religiões Um beijo Para todas as pessoas De bom coração De boa fé Canal Enigma Canal Enigma Salve o meu pai algum Revelações urgente para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver Qual são as revelações Urgentes Ou qual é A revelação urgente Para você Do número 3 Salve meu pai algum Aqui já é casamento Aqui já tem coisa boa também Revelação urgente Para a sua vida Então pessoal Então pessoal Então Gente Tem um canal Que quando eu quero saber Do meu signo Eu vou lá Eu gosto muito Da pessoa Então Vai lá no canal Imperatriz Tarô Manda um alô Lá para o rapaz Do Imperatriz Tarô Fala O rapaz do Enigma do Oriente Mandou um abraço Para você Vai lá No Imperatriz Tarô Canal maravilhoso Meu signo é peixes E eu estou sempre lá Olhando lá A tiragem dele lá Quem for lá Comentar e ele Falar o nome do canal Lá Tá Eu vou dar Cinco respostas Aí Tá bom Corre lá Promoção Inventei agora Para você que está vendo Esse vídeo aí Bom Revelação urgente Do pai algum Para a sua vida O que que o pai algum Quer falar Para a sua vida Segue lá O canal Do Imperatriz Tarô Muita luz Bom O pai algum Fala o seguinte Aqui para quem Escolheu a sua opção 3 A revelação do meu pai algum Para você É o que Um possível casamento Uma possível união Um possível relacionamento Chegando para você Tá Eu vejo aqui Você se envolvendo Numa relação sólida Em pouco tempo Eu vejo você Vivenciando um relacionamento Com uma pessoa leal Por que Porque o pai algum Fala que você está Decidida Ou decidido agora A viver o agora Sem ficar pensando Muito no depois Com essa mudança De energia Você vai ter Uma concretização Na sua vida amorosa Por isso Você está Ficando mais atrativo Ou atrativa Para o amor Tá Eu vejo aqui Que chance de um relacionamento Com isso Com o paquerinho Com essas coisas Com o crush E vai virar E vai virar Uma renovação A carta A carta do iremita Para alcançar Isso o pai algum E vai virar E vai virar Com o whatsapp Na tela do vídeo Tá pessoal A resposta Vamos ter dado Através de gravação De gravação de áudio Ou gravações de vídeo E são dadas No mesmo dia Tá bom Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Pessoal Quero mandar alô Pro pessoal Que está sempre Ligado em nosso canal Pessoal de Niterói São Gonçalo Maricá Cabo Frio Pessoal de Búzios Campos do Jordão Campos dos Goitacazes Volta Redonda Baixada Fluminense Copacabana Barre Recreio Grande São Paulo Toda a Bahia Ligada no canal Língua do Oriente Alô Salvador Alô Minas Gerais Alô Recife Muita gente legal Ligada no nosso canal Gente Todos os cidades Todos os bairros Todo mundo conectado Vamos, vamos, vamos Agora para a nossa Próxima tiragem Força de Iguaçu Também mandaram Alô pra mim Gratidão Recebi um presente Também de uma pessoa Da onde? Lá do Paraguai Obrigado Aline Moraes Obrigado Não, Aline Moraes? É Aline Miranda Obrigado Aline pelo presente Gratidão Bom gente Canal Enigma do Oriente Opção 4 Mãe Ansan O que que a Mãe Ansan Quer trazer pra você Como revelação urgente Pra você que escolheu Essa poderosa orixá Esse guia Esse ser de luz maravilhoso Vamos ver o que a Mãe Ansan Tem a trazer pra você No dia de hoje Mentaliza por favor Traz a energia Pra cá Escolha o seu montinho E vamos ver o que que a Mãe Ansan Tem pra trazer pra você agora Tem pra te dizer Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Eu sou Igor Silva Tarólogo Salve Dona Maria Padilha Luz que me guia Salve minha Mãe Ansan Bom pessoal A Mãe Ansan Traz pra você A seguinte revelação Fala que a sua vida espiritual Realmente agora Vai entrar num momento Aonde você vai realmente Conseguir trazer muitas mudanças Pra sua vida Através do lado espiritual Parece que você está mais Conectado à espiritualidade E isso vai te fazer Realmente mudar totalmente A sua história de vida Você vai conseguir Resgatar a sua essência O lado espiritual Vem dizendo pra você o seguinte Através da Mãe Ansan Preste bem atenção Aqui você vai ter Uma grande mudança Na sua vida Aonde muitas mudanças Ocorrerão Trazendo possibilidade De você Realmente Sair de alguns erros Ou sair de algumas ciladas Eu vejo você Conseguindo Reconstruir a sua vida E deixando de tomar Prejuízos Ou deixando de ser A outra pessoa Igual a outra pessoa Como assim Porque quem escolheu Esse montinho Algumas pessoas Estão passando Realmente por um momento Que estão no triângulo amoroso É Nossa Viu gente Um triângulo amoroso Mas o porquê disso Porque você se apaixonou Por uma pessoa Que tem alguém Ou você tem alguém E se apaixonou Por uma outra pessoa O que eu posso te dizer Sobre essa questão Vejo que você vai ser Beneficiada Tá Você vai estar Nesse relacionamento Beneficiado Ou beneficiado Adapte aí Não tenha dúvida E não se julgue Ninguém pode julgar ninguém Você vai viver Esse amor sim Já que você tanto quer E vejo total Possibilidade De Dessa pessoa Realmente Escolher por você Por que escolher por você? Porque essa pessoa Não vai querer Ficar vivendo Um relacionamento Desigual A pessoa A pessoa E acredita Que tem realmente Que demonstrar pra você O que ela sente Então vejo Esse triângulo amoroso Passando por uma reviravolta Aí Onde você tem Total a possibilidade de ser a única pessoa desse triângulo amoroso. Não pense você que essa pessoa não gosta de você e que ela gosta, só que essa pessoa precisa de um tempo para resolver essa questão do triângulo amoroso, tá? Porque não é tão fácil você acabar com uma história de uma hora para outra. Para quem não é triângulo amoroso, você vai viver uma história de amor com essa pessoa que você tanto quer, tá? Aqui essa pessoa vai te proporcionar momentos muito felizes aí. E algumas pessoas aqui, eu vejo aqui a chegada de filho, é uma gravidez chegando para vocês também. Adapte a situação porque é uma tiragem para várias energias. Mas o mais importante, do modo geral, é que você vai viver um relacionamento seguro, um relacionamento com a pessoa que você gosta. Se a pessoa acredita nos seus sentimentos, você vai criar possibilidade para vocês ficarem juntos. Se a pessoa sabe que de uma certa forma ela te magoa, mas ela está disposta ou disposta a mudar essa situação aí, tá? Porque existe amor. Essa pessoa quer sim deixar alguém. Se você não é o triângulo amoroso, essa pessoa acabou o relacionamento com alguém. Mas o mais importante aqui, adapte a situação. Triângulo ou não triângulo? Essa pessoa vai virar as costas para alguém do passado para poder seguir a vida com você. Para poder ter essa sorte grande com você e viver esse novo relacionamento. Ou seja, dependente da situação, você e essa pessoa vão viver um relacionamento. Por quê? Essa pessoa aqui, ela tem medo de te perder, por isso que ela vai cortar alguém da vida dela. Vejo aqui que você e essa pessoa, o momento é favorável para vocês iniciarem um relacionamento com felicidade e êxito, tá bom? Vem um relacionamento sério e seguro para você, com estabilidade. Essa pessoa, para quem está num triângulo amoroso, ela não tem o hábito de te trair, não, tá, gente? Com você aconteceu, entendeu? E coisas assim também acontecem. A índole dessa pessoa é boa. Para quem não é triângulo, essa pessoa terminou esse relacionamento, é uma pessoa confiável e vai assumir o relacionamento com você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo aí, pessoal. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos. No mesmo dia, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Coloque o seu nome na corrente de oração para que amanhã abençoe você, abençoe a sua vida, realize todos os seus sonhos. Gratidão a todos vocês.